Vou contar uma história Assim foi embora, sem rumo vagando Bebeu vinte anos e tudo esqueceu Enquanto a menina sem ter um conselho Por cantos alheios no mundo cresceu Ronaldo jamais recordava que tinha Aquela filhinha que um dia nasceu Herança de um beijo tão puro e sagrado De quem a seu lado só um ano viveu Mas pelo destino cruel sem piedade Em uma cidade dali muito ausente Um casal de ébrios beijando sorria O pai e a filha se amando inocente Naquele ambiente onde os dois se encontraram Ali praticaram horríveis pecados Ronaldo depois de uma louca ilusão Pra flor do salão perguntou seu passado Em cujas palavras ela respondeu Que sua mãe morreu ao dar-lhe a vida E seu pai vivia no mundo a vagar E ela sem lar ali teve guarida Ronaldo enxergando a realidade Gritou na ansiedade no último adeus Perdoe-me filha que estou morrendo E fique sabendo que seu pai sou eu E ela sentindo remorso e dor Corros tem terror vendo o pai que morria Não pode escapar do punhal da tristeza Naquela surpresa morreu pai e filha